Clínica Slim passando na sua telinha e a gente vai falar sobre a mudança de estação, né? A gente sabe que o outono é uma estação linda, eu acho aquele sol amarelo maravilhoso, mas a gente sabe que junto com ela vem alergia, sinusite, vem problema de cabelo, enfim, gripe, vem muita coisa não muito boa junto com ela e a gente tem que prevenir, né? E hoje a gente vai falar sobre a prevenção e realmente se a mudança de estação, principalmente o outono, dá, né? Aumenta aí o número de casos de queda de cabelo e alguns outros tipos de doenças. Sim, a gente tem um aumento, né? De pessoas reclamando quando passa um pouquinho do outono, uns dois meses, que começa com uma queda maior. Isso pode ter várias justificativas, uma é o banho quente, né? É verdade. Água muito quente no couro cabeludo pode causar dermatite, caspa, lavar menos o cabelo, né? Tem gente que daí já acha que não precisa lavar tanto, então às vezes acontece uma queda maior. Outro motivo é que a gente tem menos sol, né? Então o sol aumenta a imunidade, então com menos sol piora a nossa imunidade. Quem está com a vitamina D baixa, o cabelo vai ser o primeiro a sentir. Olha só, gente, que importante, né? E sabe uma coisa que a gente já até gravou, mas tem pessoas que ainda questionam? É em relação, existe um tabu que diz que a gente não pode lavar o cabelo todos os dias, né? E a gente deve, né? A gente deve. Quem tem raiz oleosa, faz academia, sente que a raiz está oleosa, pode lavar todos os dias. O que não pode é dormir com o cabelo molhado, né? Mas se tiver um tempo para secar esse couro cabeludo, não tem problema. Se o cabelo for mais seco, a raiz está limpa, não sua tanto, lava dia sim, dia não, não tem problema nenhum. Depende da rotina de cada um, né? Depende do tipo de pele. Tá vendo só, gente? Então vamos prevenir aí, principalmente agora, com os banhos quentes, diminuir um pouquinho, né? E tomar a vitamina D, que é super importante. Mas é claro, pergunta para o teu médico antes, tá bom? E endereço de telefone? Nosso endereço é no bairro Alto, na rua Alfredo Guedes 615, WhatsApp 98830 3434. A gente falou de saúde capilar com a Clínica Slim.